Salve, salve rapaziada, tô com meu parceiro Edgar Dias aqui ó Mandar um salve pro canal dele aí no Youtube, Fugertão015 Tamo junto naquele modelão, piano na voz aí, herói Salve, salve, salve pro canal dele aí Salve, salve. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. Salve, 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 sal Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente foi dar um rolê lá em Nova Odécia, só pra estar gravando esse vídeo aí pra vocês, beleza? Espero que vocês gostem muito do videozão, se gostar já chega esmagando no like, ativa o sininho de notificações, tamo junto daquele jeitão. Forte abraço para os manos e um beijo para as minhas. Tô tudo passando aí só pra deixar aí pra vocês aí mais um videozão pesado, demorou? Essa daqui é a segunda parte aí do rolê que a gente fez lá em Nova Odécia. Faz tempo que tá pra mim soltar esse vídeo pra vocês aí, família. Mas só agora eu achei que seria a melhor hora de tá soltando esse videozão aí pra vocês no canal, demorou? Se você gostar do vídeo, já curte, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal que é o principal de tudo pra você tá me ajudando aí, demorou? Ativa o sininho de notificações pra vocês aí também tá recebendo todos os vídeos e conteúdos do meu canal. Se vocês gostarem muito mesmo, família, deixa aquele like, deixa aí nos comentários o que vocês acharem desse vídeo. Tamo juntão, forte abraço pra todo mundo aí e espero que gostem do vídeo. Até mais, hein? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.